Apoio Cultural Instituto de Línguas Milênio Livraria Próton Faculdade Trilógica Kepp Pacheco Boa noite telespectadores, estamos dando início ao novo programa Psicanálise Integral desta noite e gostaria então de agradecer a todos aqueles que nos tem telefonado e nos tem mandado cartas parabenizando a nossa iniciativa, dizem que estão gostando muito da programação inclusive fazendo algumas perguntas, sendo que algumas delas será possível a resposta ainda hoje e outras evidentemente vão ser respondidas por carta ou nas próximas programações com relação à noite anterior sobre os problemas de mecanismos de defesa com relação à neurose e à vida psíquica O doutor Kepp gostaria então essa noite de continuar no assunto porque despertou muita atenção de muitos telespectadores e pediram para que nós déssemos continuidade a esse assunto Então, Claudio, a questão é a seguinte Houve uma explicação sobre o que nós chamamos de conversão Conversão é um mecanismo de defesa que o Freud chamava de defesa ao ego, ao eu Então seria um mecanismo em que a pessoa usaria para conservar, na opinião do Freud a integridade do ego, a integridade do eu Mas no meu estudo, porque o meu estudo sobre psicopatologia inclui também questão de metafísica Eu coloquei a metafísica na base E o Freud, como ele era médico e não tinha estudos de metafísica Então ele ficou no campo mais da fisiologia Então ele dava explicações de comportamento baseado na fisiologia Então eu gostaria de dizer, Claudio, que várias pessoas perguntaram sobre essa questão da conversão Então eu posso dizer um fato interessante Quando eu trabalhava no Hospital das Clínicas O professor Euríclides de Jesus Erbini, ele era cardiologista, né? Fez transplante cardíaco, transplante do coração Então o primeiro cliente que ele atendeu se chamava Hugo Orlando E o Zerbini, eu fiz uma conferência que ele estava lá presente E eu falei nessa conferência Que na minha opinião, porque ele perguntou, né? Na minha opinião, o transplante cardíaco não ia dar certo Então ele muito admirado, falou, mas por quê? Eu falei, porque se o indivíduo não aceita o próprio coração Ele nunca vai aceitar o coração de outra pessoa Que coloque então no lugar dele Se o próprio coração dele começou a ter problemas Quer dizer, se ele aceitou o adoecimento do coração Ele jamais vai aceitar um coração alheio Então o primeiro transplante foi com um senhor chamado Hugo Orlando Depois da operação, uns dois meses depois Eu encontrei com o Hugo Orlando e falei Você se sente bem? Ele falou, sim, estou me sentindo muito bem Eu falei, mas você acha que foi importante esse transplante cardíaco? Ele falou, olha, eu vou dizer uma coisa Pelo menos eu vou viver um ou dois anos a mais Se eu não tivesse feito a operação Eu iria viver apenas um ou dois meses E de fato, depois de um ano ele faleceu Então isso confirma o que nós dizemos aqui em psicopatologia Que a parte física é totalmente dependente da parte, vamos dizer Da alma da pessoa, como falam Da parte material Quer dizer, a energética Que a pessoa tem no aspecto físico Se forma então o corpo dele A fisiologia Que é dependente mais da parte material Que é a energética mais forte E é isso que o povo chama geralmente de alma Então essa questão, por exemplo Viu, Cláudio? De homem de um milhão de dólares Aquele que aparece na televisão Homem biônico É aquela ilusão americana De reconstruir um fulano com um aparelho Então mostra o braço dele Lá não tem mais veia Só tem canos, etc Isso é uma total ilusão Que o americano tem A mesma coisa, por exemplo Achar que o indivíduo Ele pode tirar a dentadura dele Até depois queria falar com a Doutora Marcia Esgrinhele Que na Inglaterra Até em Hollywood Houve uma época, uma moda Em que a pessoa Praticamente tirava os dentes Aos 30 anos E punha dentadura Dizendo Os grandes artistas Aquele famoso Clark Gable Naqueles tempos Ele tinha dentadura E quando ele tinha Cenas de romance As artistas detestavam Porque a ditadura Atrapalhava Mal hálito Então detestavam O romance com Clark Gable Por causa disso Então quero dizer o seguinte Que o que é natural É que é melhor para a pessoa Então essa questão de conversão Ou então de somatização É o fato do indivíduo Ter uma consciência qualquer Que vem a ele E não como o Freud Falou Uma coisa que ele não deve saber Ele tem que saber Porque olha Cláudia Pela natureza Nós temos que distinguir Dois tipos Duas características Na pessoa No ser humano Uma característica Que vem pela natureza Sim Essa característica Que vem pela natureza É perfeita A natureza Concedeu ao ser humano Toda a perfeição Toda vamos dizer A beleza que pode ter Um ser humano Concedeu ao ser humano A verdade Concedeu ao ser humano A bondade mesmo Então pode ver que uma criança É difícil A ver uma criança Maldosa A criança gosta De ajudar os companheiros Então pela natureza O indivíduo Vamos dizer Pela natureza O indivíduo é verdadeiro O indivíduo é bom E o indivíduo é bonito Uma criança é sempre bonita É raro uma criança feia Agora depois 30, 40, 50 anos A gente olha Puxa, uma criança Ele foi uma criança linda Agora com 40 é um monstro Inclusive é raríssimo Uma criança psicótica Muito raro Então quer dizer Que essa questão Da conversão Ou somatização É o indivíduo Não querer ver uma verdade Agora eu vou fazer Uma pergunta a você Ver algo errado É um mal Ou é um bem Mas isso é uma sapatina Muito fácil Doutor Kev Toda consciência É boa Toda consciência É importante Toda consciência Em si Consciência do mal Consciência do bem Em si é importante Principalmente A consciência Daquilo que está Atrapalhando o bem Que nós justamente Precisamos ver E perceber No nosso interior Nas nossas atitudes Justamente quando o cliente Vem em análise É porque ele está Se sentindo mal Ele está destruindo Alguns aspectos Importantes da própria vida Sem perceber Então a conscientização Dos problemas É essencial É excelente É fundamental Para que a pessoa Possa se defender Dos males Tanto que vem Tanto que vem De si mesma Das suas Vontades Erradas Invertidas Da sua patologia Como Da patologia Do outro Ou da sociedade Então né Cláudia A consciência Do mal É um bem Exatamente A consciência Do mal É um bem E o senhor sabe Doutor Kev Que na Idade Média Haviam aqueles Templários Muito famosos Os maiores poderosos Da Idade Média Na Europa E eles tinham Uma prática Iniciática Só que eles achavam Que era importante Toda a visão Do mal Então que a pessoa Não poderia ter medo De ver o mal E quanto mais mal Ela enfrentasse Ela confrontasse Mais forte Espiritualmente Ela se tornaria O senhor Eu acho que diria O seguinte né Doutor Kev Que principalmente O mal Que existe No próprio interior E que está escondido Inconscientizado Esse é o mal Mais importante De ser conscientizado Para que a pessoa Se fortaleça Organicamente Psiquicamente Espiritualmente Para que ela Ganhe equilíbrio Então é muito importante A visão Da patologia Por exemplo Se a pessoa É uma pessoa agressiva Se ela ataca os outros Se ela não está percebendo Que ela está fazendo isso Na vida dela Que ela está afastando Os amigos Que ela está se isolando Então é preciso Que ela reconheça Em si mesma Essas atitudes Destrutivas Então essa ideia Por exemplo Que a sociedade Tem A sociedade De modo geral Que o que o indivíduo Não sabe Também não existe Olha Cláudia Essa é a terrível ideia Que a sociedade tem Porque quando nós Trazemos esses conceitos Aqui Se o telespectador Aí A pessoa Conscientizar E tiver assim Um problema Vamos dizer De caráter Mais grave Ela pode ser Então vamos dizer Eu Na minha opinião O nosso programa Pode servir De um programa Terapêutico Sem dúvida Porque nós damos conceitos Assim Importantes Que faz a pessoa Desinverter E se o indivíduo Se desinverte Ele obtém a cura Então eu acredito Que no próximo segmento Nós poderíamos Dar um pouquinho Mais de informações Ao telespectador Sobre o que seria A inversão A nível psicológico Que nós temos Tanto comentado Nos nossos programas Até já Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nesta semana que se passou Uma telespectadora pediu Que nós informássemos Doutor Kepp Aos telespectadores O que que seria O processo De inversão psíquica Porque diz que nós Usamos muito frequentemente Essa expressão Pessoa invertida Valores invertidos A pessoa Se desinverter Então ela disse Olha Eu tenho Impressão Que alguns telespectadores Que não acompanharam A programação Desde o início Gostariam de saber Do que que se trata Essa questão Da inversão psíquica O senhor acabou De dizer Que quem assiste Os nossos programas Começa a se desinverter E pode se curar Inclusive de doenças Doenças orgânicas Males de ansiedade Males psíquicos Pois uma telespectadora Ela falou sobre uma questão sexual Que a gente pode comentar aqui Ela disse E aí o senhor incluiria O conceito de inversão Claro Sim Que ela não É Eu não vou citar o nome dela Eu não vou citar o nome dela Mas ela disse o seguinte Que ela gostaria Que fosse abordado o tema Do relacionamento sexual Que ela Tem enorme dificuldade De se aproximar Do sexo oposto De ter um relacionamento Assim De confiança Mais íntimo E que dificilmente Ela consegue ter Um relacionamento Mais duradouro E o que é esse medo Que ela tem Doutor Kemp Não Ela falou aí Que ela não consegue Ter relacionamento sexual Inclusive Então Mas a questão Cláudia Eu acho que Aí já mostra Uma inversão Que a pessoa Geralmente Confunde Sexo Com afeto Então Vamos dizer Ela Através do sexo Porque aí ela teria Que fazer associação De ideias O que ela associa Ao sexo Ao relacionamento sexual E Nessa associação De ideias Ela pode Por exemplo Que Em geral O que as pessoas Falam nas análises É que seria afeto O relacionamento afetivo Então ela quer dizer O seguinte Que ela vê No afeto O mal Sim Então Ela não consegue Gostar realmente Se entrosar Afetivamente Que ela chama Também sexualmente Ela não consegue Ter esse entrosamento Porque ela vê No objeto Amado O mal Você sabe Cláudia Não é bem O caso aí Dessa moça Mas a Melanie Klein Uma famosa Psicanalista Ela diz o seguinte Que o objeto Amado É o objeto Perseguidor Quer dizer Ela diz o seguinte Que geralmente A pessoa Coloca Naquela Outra pessoa Que ela ama Com o inimigo Dela Que é raro Por exemplo O indivíduo Brigar muito Com o estranho Com a pessoa De fora E é muito comum Quando a pessoa É muito doente Ficar brigando Com os amigos Ou principalmente Mulher Com o marido Marido Com a mulher Com o companheiro Com a companheira Compreende É muito Isso é É muito comum De ver Que a pessoa Acha que O fato De gostar É um problema Assim Negativo Aliás Isso vem A calhar Um exemplo Que o senhor Deu no começo Do programa Dessa noite Quando o senhor Disse A respeito De doenças Cardíacas Geralmente A pessoa Que somatiza No coração Ela tem Problemas Afetivos De inversão Afetiva Quer dizer Um medo De sentir Sentimentos Um medo De sentir Afeto Então faz Uma repressão Da vida Afetiva Cláudio A idade média É interessante Esse fato A idade média Em grande parte Essa orientação Filosófica Dos antigos Via Por exemplo No corpo Um fator Negativo A tal ponto Que na idade média Achavam Que devia haver Um desprezo Ao corpo Então diziam Que o corpo Era Um elemento Secundário Que ia Para o cemitério E a alma É que era importante Que a alma Fudeia para o céu E etc Essa ideia Que levou A idade média Aquele grande Desastre Com as doenças Houve a peste negra Matou metade Da população Da Europa Naquele tempo Então Eles não davam Valor As questões Orgânicas Como se o corpo É que fosse O erro Do ser humano E vamos dizer A carne É o pecado É a carne É o pecado E é um conceito Invertido Porque o ser humano Ele não é Como muitos Pensam O imaterial A alma Como muitos Pensam Não é isso O ser humano É uma energética Só Que vai Do corpo Ao imaterial Ou do imaterial Ao corpo É um elemento só Então o corpo Ele se decompõe Aqui com o tempo A pessoa morre Por uma questão De uma falha Na estrutura Da Que as religiões Explicam A questão De pecado Original Assim Então uma falha Qualquer Que leva o corpo Ao adoecimento Mas a Vamos dizer O ser humano Ele vai ser sempre Como o ser humano Esse elemento material Que ele é Que chama de corpo Que teria também O elemento Vamos dizer Imaterial Que chamam de alma Então o ser humano Então o ser humano Vamos dizer Em qualquer religião Ele permanecerá Para sempre Um dia O corpo Recomporá E ele permanecerá Para sempre Com esse corpo Também Que é o ser humano Então pela lógica Então pela lógica Do que o senhor Estava explicando Se o mal Começa praticamente No espírito E se manifesta Na nível material Então para que Esse corpo Possa ser recuperado De uma forma Perfeita Então o espírito Já deverá estar Também perfeito Eu acho que você Quis falar Que os maiores erros Não são relacionados Com o corpo Né Claudia É, são relacionados Com a vida psíquica Com o espírito E aí você Deu um exemplo Muito feliz Porque O que torna A pessoa doente Nos estudos Que eu fiz E que outros Autores fizeram Como Kreppelin Kohler Keller Na Alemanha É O que chamam Por exemplo De arrogância Você Você conhece Cláudia Algum Assim Alguma pessoa Muito doente Que seja humilde Não Não conheço Eu nunca conhecia Uma pessoa Assim doente Que não Bem doente Né Que não Quisesse passar Por um Napoleão Isso Um Cristo Eles sempre Se colocam No lugar De uma pessoa De grande poder Aí Um Fernando Henrique Um Clinton O indivíduo doente Não é humilde O indivíduo doente Ele sempre Se coloca Na pele De um indivíduo De grande poder Então A doença Está nisso Que nós chamamos De megalomania Que aliás É o termo Que veio da Alemanha Daquele tempo Que os psiquiatras Estudavam Essa questão E eu também Falo De uma questão De teomania Teo Deus Mania É mania De ser Deus Que um indivíduo Muito doente Ele se acha Com dons incríveis Então É um indivíduo Que funda Seitas Por exemplo Funda Organizações Estrúxulas Né Estranhas E ele acha Que com os dons Dele Então Ele vai salvar Todo mundo Ele vai conseguir Milagres Incríveis Essa palavra Teomania Que o senhor usa Eu acredito Que o senhor Não queira dizer Ou não seja aplicável Somente no campo Religioso Não é verdade A pessoa Teomania Que é uma pessoa Que se sente Como um Deus Poderoso Em qualquer campo Mesmo um indivíduo Ateu Um indivíduo Altamente materialista Por exemplo Alguns banqueiros Que a gente Nem vai citar o nome Ou alguns milionários Ou alguns políticos Ou mesmo pessoas Do nosso convívio Mas que tem uma ideia De uma onipotência Que o que eles pensam Aquilo vai ser realizado Que eles são os donos Da verdade Que só o que eles pensam O que eles acreditam É que é válido Que é certo Que não fazem um diálogo Que não consideram Essa dialética Então nós estamos Querendo dizer o seguinte Né Cláudia Que o grande Problema do ser humano Não está tanto Na carne Como a gente estava Comentando Não é uma questão Tanto de sexo Como Então Tanto de gula Sei lá Mas também Isso também Pode entrar Claro Mas a questão Básica Fundamental Vamos dizer Está Numa linguagem Que o povo usa Está no espírito Está no pensamento Da pessoa Está na parte material Está no pensamento Está no sentimento Mas isso Mas isso Cláudia Sabe O estudo De psicopatologia É o estudo Mais fantástico Que o mundo teve Se se entende Também Pelo aspecto Metafísico É a coisa Mais fantástica A ponto De um cantor Ele é um matemático Do começo do século Ele é um matemático Alemão Ele que Trouxe essa questão Que os números Negativos não existem Por exemplo Se a temperatura É 10 graus Abaixo de zero Não é menos 10 graus É mais 10 graus frio Não menos Não menos 20 graus É mais 20 graus frio Compreende? Então esse cantor Ele falou Que o destino Da humanidade Estava nas mãos Dos psicopatologistas E que se esse estudo Fosse levado Para frente Esse estudo Poderia entender Outras questões Essenciais Que até aquele tempo Não entendiam Como até A questão da ciência A questão da física A questão até Da matemática Etc Então E com relação A essa explicação Sobre a inversão Que o senhor Trouxe no campo Da psicopatologia Eu acho que isso Dá uma explicação Para uma gama enorme De fatores Porque eu me lembro Que o senhor Dizia o seguinte Doutor Kep Que o que acontece Na vista da pessoa Que ela capta as coisas A imagem invertida E depois Desinverte automaticamente No cérebro Que na vida psíquica Por algum motivo O ser humano Capta coisa ao contrário E não desenverte Se não tem uma atitude ética Então Ver ou sentir prazer no mal E sentir um sacrifício No bem Ver tudo ao contrário Então vamos retornar Daqui a pouco Para continuar com esse assunto Até já Tchau 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 Então, quem dos telespectadores que já não percebeu que nós vivemos numa sociedade com valores de ponta cabeça? Por exemplo, que o dinheiro vale mais do que o ser humano, que uma pessoa de mais idade já é desprezada na vida social e profissional, quando justamente eles que têm mais experiência, ou que o terceiro mundo é inferior ao primeiro mundo, que o hemisfério norte doa coisas para o hemisfério sul e não vice-versa. Enfim, há uma série, uma gama enorme de inversões que nós vivemos, não só na nossa vida pessoal, como na vida social, e que se o telespectador começar a prestar atenção, vai ver assim, então, se abrindo um horizonte de novas explicações e de compreensões. Outro exemplo, que a consciência é um peso e que a alienação é um doce descanso. Então, agora eu quero falar um pouco sobre a questão da alienação. Existe um maior defeito, assim, na concepção de vida da humanidade, em que leva o povo a pensar que alienação é uma grande defesa, que alienação é um grande bem. Então, o que é alienação? Alienação é o fato do indivíduo tentar ignorar. Então, por exemplo, tem um problema na vida social. Ah, não, isso não é comigo. Ah, deixa aí, o poder resolve. Não. Se há um problema na sociedade, não é só do poder o problema, não é só o poder que tem que resolver. É cada pessoa que tem que resolver. Então, a pessoa finge, por exemplo, que é doente. Então, a pessoa doente é poupada. A pessoa tem um problema, assim, grave. Então, a primeira coisa que ela faz é arranjar o meio qualquer de ter uma doença. Como esse Pinochet, né, lá na... Esse problema lá na Inglaterra. Então, ele foi parar no hospital. Então, por quê? Porque a sociedade tem a ideia de que a pessoa doente, que ela é vítima da doença, que é vítima dos bacilos, que ela é vítima da sociedade. Então, o ser humano, infelizmente, tem esse defeito básico de achar que ser bobo é bom, ser sábio, ser esperto é o mal. Que palavra que eu vou usar, né? É, eu acho que se fazer passar por bobo, né? Eu não sei muito bem disso, não entendo disso. Por exemplo, eu não entendo de economia, eu não entendo de política, os políticos e economistas que resolvam o assunto, e aí? É a catástrofe, porque se o povo não participa dos assuntos que lhe são absolutamente de interesse, então a nação fica sem governo. Por exemplo, o indivíduo pensa que produzir, por exemplo, ele ser um empresário, ele realizar, ele ir para frente, que ele produzir é o mal. Se ele ficar quietinho no canto, lá empregado e não fazer nada, se ele ficar assim fora da sociedade, é um bem. É, bem em que sentido, né, Dr. Kepp? Porque ele vai ter menos problemas, que se ele for empresário... Ele vai ver menos problemas. A tal ponto, viu, que os lordes da Inglaterra, não sei se aí o telespectador sabe disso, sabe o que acontece com os lordes da Inglaterra, os famosos lordes lá, Câmara dos Lordes, Câmara dos famosos lordes ingleses? O lorde, ele não pode nem amarrar o cordão do sapato dele. Se ele precisa beber um copo d'água, ele não pode, ele, na torneira, pegar o copo d'água e beber. Tem que outra pessoa fazer para ele. Então o lorde, por exemplo, ele quer escrever um livro, ele não pode escrever um livro. Tem que editar ou se escrever. Por quê? Porque eles acham que se eles não fizerem nada, ficarem totalmente parados, então eles têm uma enorme produtividade, um enorme valor. Esse é porque os nobres caíram todos. É, doutor Kepp, esse é o conceito que o ser humano tem sobre o paraíso, sobre o céu, todo mundo parado, olhando para o céu, contemplando, comendo uma maçãzinha da árvore, uma coisa totalmente sem graça, sem ação, né? E tem uma ideia muito chata do que seria um paraíso, no sentido da eternidade, mesmo no sentido da origem do ser humano. O ser humano é super ativo na sua essência. Está aqui a Selminha. Selma é diretora da escola. Boa noite. Ela é formada em engenharia. Ela, portanto, conhece física. Então, Selma, o que que acha de tudo isso? Bom, boa noite, né, telespectadores. O que eu acho muito interessante que o senhor estava falando é a questão da saúde e da doença, que eu acho que é um assunto que interessa muito as pessoas, né? E, estudando isso, houve um famoso filósofo, no século II, Tassiano, que ele disse que o mal não existe por si, que somente... Mas agora eu tenho que corrigir, meu céu. Foi eu mesmo que dizia no passado que esse Tassiano foi o primeiro a dizer essa frase, não é? Essa frase já vem anteriormente do Aristóteles. Ah, então Aristóteles. E do Platão. E do Platão. Mas ele repetiu dentro do cristianismo. Ah, tá. Então, que o que tem existência própria é o bem. E eu acho que isso é uma coisa muito bonita. Quando o Dr. Kep aplicou, então, no trabalho dele de psicopatologia, dizendo que a doença psíquica da pessoa não existe por si. Que o que existe por si é a sanidade, a saúde da pessoa. Quando a gente fala isso, assim, é sempre mais fácil entender a nível físico. Porque, por exemplo, a gente entende, então, uma úlcera no estômago da pessoa, que primeiro tem um estômago bom, um estômago são, existente por si. E depois vem a úlcera, a doença, como uma privação, negação, uma deturpação daquela saúde original. Ou um braço quebrado, a mesma coisa. Existe um braço são. Se não existisse o braço são, não tem o braço quebrado depois. E isso é uma coisa, assim, que eu acho muito profunda quando a gente vai levar para a questão psíquica, porque entender que o que existe na base, por essência, por criação em todos nós, é a saúde. É uma coisa boa, bela, verdadeira. Só que a nossa vida prática, né? A nossa existência não é isso. É cheia de... Sabe, Selma, tem um famoso pensador alemão, é o Heidegger. Esse pensador, ele teve um grande sucesso no mundo todo com essas noções sobre o existencialismo, que, aliás, o Vítor Frank, que foi em Viena também, um mestre que eu tive, ele fazia o processo de logoterapia, que seria a cura pela razão. Logos é razão. Então, fazendo o indivíduo voltar à razão, ele tinha a ideia que o indivíduo sarava. Em parte, ele tinha toda a razão. Mas esse Heidegger, ele diz uma coisa interessante, que a sociedade, que a estrutura social, leva o indivíduo a um desvio da essência dele. E que a angústia que a pessoa sente, ele fala Dasein, quer dizer, em alemão, quer dizer, a vida que a pessoa tem aqui e agora. Que a vida que a pessoa tem aqui e agora é uma vida muito angustiada. E ele fala claramente, porque a sociedade criou uma visão errada para ele. Então, é isso que a senhora está mostrando aí. Quer mostrar? Essa visão errada seria, então, as inversões, né? Tudo invertido. Mostra o seu quadro. Então, aqui é uma maneira esquemática que a gente costuma explicar a questão da essência e da existência. que a pessoa, então, por essência, tem uma essência, né? Ligada a Deus, boa, bela, verdadeira. Olha lá, o amor, o bem, a bondade, a beleza. É sempre um tri. Tri. Sempre três elementos que formam a base de tudo. E ao redor é lá, né? Então, só que nós vivemos muito isso, né? Uma existência deturpada, né? Cheia de raiva, angústias, medos, projeções. E essa atitude errada, de angústia, medo, projeção, vem pela vontade. E sabe quem que trouxe a filosofia da vontade para o mundo? Os ingleses. Os ingleses, o William of Ockham, o Dumbled Scott, e todos esses, e o Claudio aí, o John Locke, o Berkeley, quer dizer, a Inglaterra trouxe um presente muito... Presente de grego. Presente de grego para o mundo. Não, os presentes dos gregos foram ótimos, Aristóteles, Platão. Agora, Dr. Kep, o próprio Freud, aplicando... Diz que o filósofo de Freud era Schopenhauer, né? Que via também na vontade o fator fundamental. É, mas aí veio a dialética. O Schopenhauer, ele seria a dialética platônica, né? Que misturava o bem com o mal. Então, na base, haveria o bem e o mal também. Agora, a Selminha mostrou que na base só existe o bem. Que o mal é quando priva o ser humano do bem. que existe por natureza. Eu acho interessante também, porque, por exemplo, quando a gente fala numa palestra, assim, dá exemplo da questão física, fica mais fácil para a pessoa perceber. Então, que nós não somos livres para a gente fazer o que quer, né? Então, se a gente resolve beber um copo de ferro líquido, ou se jogar do trigésimo andar de um prédio, quer dizer, nós não somos livres para fazer isso. Vai haver as consequências. A gente vai morrer, passar mal. E a nível psíquico, a questão é a mesma. Quer dizer, a pessoa não é livre para viver na raiva, na má intenção, na agressividade, porque ela destrói, ataca essa essência boa, natural que tem. Então, doutor Kep, a gente pode ver e o Selma que esses conceitos da psicopatologia são aplicáveis a todos os campos do conhecimento e, por isso, nós chamamos trilogia, trilogia analítica, que faz a unificação do campo das ciências, da filosofia e da metafísica. Até já para o nosso último bloco desta noite. Os alunos, quando vêm estudar conosco, eles vêm sempre fechados, com várias barreiras, com vários bloqueios e o principal é que eles começam a ter uma visão universal das coisas. Então, quando eles olham para o mundo, eles começam a analisar o mundo de uma maneira mais global, de uma maneira mais não tão unilateral. E eu acho que esse aspecto é um dos principais dos nossos alunos, que eles têm uma universalidade no pensamento. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Kep, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. em meio a mais de 3 mil livros publicados por dia no mundo, Dr. Kep está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Kep, ciência trilógica, abrindo as portas para o novo mundo. O que é necessário ser um líder hoje? ser um líder positivo, com valores éticos, um líder que o mundo precisa. Venha ao curso de postgraduação, o único instituto do mundo oferecendo postgraduação em inglês com o método de Norberto Kep, inovador de terapêutico. Venha e conversa conosco. Nós ajudamos milhares de estudantes. eu tenho certeza que nós podemos ajudá-lo. Então, dando início ao nosso último bloco desta noite, eu gostaria de introduzir a presença da doutora Márcia Sgrinielli, dentista que aplica a psicanálise integral na medicina odontológica. E aqui nós temos já duas perguntas de telespectadores para a doutora Márcia. Quando a pessoa tem problema na energia corporal, que isso foi um assunto tratado nas últimas semanas, pode ter mais problemas dentários, doutora Márcia? com certeza. Com certeza. Com certeza, porque todo o nosso organismo, o sistema imunológico, por exemplo, na boca seria assim, a salivação, a proteção principal para os dentes. Então, a saliva é uma substância altamente energética. Então, tudo que houver uma alteração de energia no corpo, vai na parte psíquica, vai alterar toda a parte do corpo. Então, por exemplo, na cárie dentária. Então, o dente, se ele tem já uma perda de energia, aí é que a bactéria pode ir lá e fazer essa cárie dentária. Então, todas essas substâncias que nós temos de defesa do organismo, elas ficam totalmente desequilibradas e a pessoa pode adquirir diversas doenças. Então, como a senhora está falando, a cárie dentária é devido um enfraquecimento na imunidade da pessoa. É isso? É, exatamente. Porque todo o átomo, todas as células, quando elas têm um enfraquecimento da energia, aí as bactérias vão lá e podem invadir, né? Aquela questão dos radicais livres, né, que falam que é uma questão do átomo que está no corpo, nas células, e esse átomo, vamos dizer, criar um problema energético que, vamos dizer, uma perda da energia, então aparecem os elementos doentios, patológicos que a pessoa adoece. Está de acordo, Alex, cascarem, só que é o físico que entende do assunto. Sim, claro, porque eu até trouxe aqui um esqueminha, eu posso mostrar, né? Pode. Então, esse aqui, é um esqueminha, assim, que mostra, né, como a gente deveria encarar o ser humano, né, que é o corpo, né, a psique e a energia, quer dizer, o ser humano tem esses três aspectos, então, por exemplo, a psique e o corpo, né, a gente vê pela psicosomática, né, que a pessoa fazendo um tratamento terapêutico, ela se cura de doenças, né, então mostra essa relação, né, hoje em dia tem-se feito muitos estudos através da energia do corpo, né, então as pessoas tentam usar uma energia eletromagnética, outros tipos de energia, né, procurando curar doenças e tem conseguido o resultado, então mostra também que existe essa influência, né, e aqui na psique e na energia, por exemplo, é um assunto mais delicado, mas, por exemplo, a gente pode ver nessas questões até da parapsicologia, né, da questão de telepatia, né, quer dizer, se é um fenômeno que existe, certamente é um fenômeno energético, né, tudo que existe na natureza é energético, certo? Então, é, quando se considera a pessoa, a questão da doença, por exemplo, tem que se levar em conta esses três aspectos, né? Podem também os três aspectos serem resumidos num só, né, porque eles se identificam com um só aspecto, isso, em três maneiras diversas, né, é, então, por exemplo, se o médico tradicional, né, ele tenta curar só o corpo pelo corpo, quer dizer, a matéria usando a matéria, usando medicamentos, então ele está limitando a visão dele do problema, então, ele não vai conseguir resultado, mesmo a questão energética, né, esse tipo de tratamento usando energias, é também tentando resolver uma parte limitada, né, que não engloba o total, né, eu até... o macapasso, né, que coloca no coração de pessoas, que o coração começa a falhar, então coloca uma pilha elétrica para o coração bater mais, e o coração, que interessante isso, né, Alex, e o coração da pessoa bate por causa como ele bate, como a pessoa, é o sangue que faz bater o coração, não é, são, vamos dizer, uma energia que vem de fora, que é uma energia magnética mesmo, que a pessoa capta de fora e faz bater o coração, é interessante isso. Uma outra coisa que eu achei também interessante, por exemplo, um artigo que eu vi numa revista científica, médica, quer dizer, o artigo não era sobre isso, mas eles mostravam, por exemplo, uma pessoa que tinha aquela obsessão, aquela pessoa que faz muitas vezes ficar repetindo aquela mesma coisa muitas vezes, então eles fizeram aquela foto do cérebro que mostra atividade cerebral com aquele que chama PET scan e depois eles fizeram dois tratamentos, um tratamento usando remédios e um tratamento usando uma terapia e depois do tratamento eles fizeram a mesma foto, então mostraram que tanto o remédio como aquela terapia que eles fizeram deu resultado, quer dizer, teve o mesmo efeito na pessoa, isso é muito interessante porque mostra como a pessoa psiquicamente ela pode até criar as drogas que ela necessita para o equilíbrio dela, né? É, aliás, no livro A Cura pela Consciência eu crio lá um termo que parece que está sendo muito aplicado que a pessoa tem uma farmácia interior, nós temos uma farmácia no nosso interior que é regulada pela vida psíquica, porque, por exemplo, o senhor estava falando aí, vocês estavam falando em questões do pensamento e de energias, é tão comum a pessoa ter uma contrariedade e ficar imediatamente com dor de cabeça. E sempre fica, claro. Então a dor de cabeça é 99,9% das vezes um resultado de uma atividade psíquica descontrolada, desregulada, uma raiva, uma emoção negativa, um medo, uma contração, né, que a pessoa faz e que causa dor de cabeça. Então, tem essa questão da ação e contração. Se a ação da pessoa é superior, a pessoa é saudável. Se a pessoa faz uma contração excessiva, a contração é segurar, né? O que é contração? É censura, é a pessoa não aceitar ver, é a pessoa ter medo. Olha, o medo causa muita doença para a pessoa, porque a pessoa se contrai, então ela se contraindo a circulação para a respiração diminua. E a própria energia não pode circular livremente como deveria circular pelo corpo. E eu acho que a medicina oriental teve, assim, um avanço interessante nesse campo, mas falta o entendimento da psicopatologia. Como o senhor disse, eles desenvolveram até certos instrumentos que lidam com a energia aqui, que é a energia que eles tentam imitar ao máximo a energia da vida psíquica. Agora, nós temos uma outra pergunta para a Márcia, para a doutora Márcia, se as restaurações de amálgama, por serem de metal, podem alterar a energia da pessoa causando doenças. Então, o que causa as doenças são os problemas psíquicos que a pessoa possa ter. Então, são atribuídos, às vezes, da restauração de amálgama, tanto doenças físicas como doenças psíquicas, até, por exemplo, eles falam que a pessoa tem insônia, ou então, que ela pode ter sintomas de não ter interesse pelo trabalho, que pode ter vários sintomas, mas isso não é verdade. E também existe o interesse do poder econômico, porque o amálgama é uma restauração que dura mais. E as resinas são restaurações assim, que são mais descartáveis. Então, não é isso que faz causar as doenças, não é uma restauração de amálgama. Sabe, Marcinha, existe um mecanismo de defesa em que a pessoa, geralmente, a pessoa muito persecutória, ela vê toda a problemática vindo de fora. Por exemplo, ela diz assim, ah, hoje estou nervoso porque o meu amigo falou isso, hoje estou de mau humor porque aconteceu isso em casa, hoje me sinto bem, estou com dor de cabeça porque disseram isso para mim. Então, é a mesma questão aí de achar que o elemento externo é que prejudica a pessoa. Não é nada disso, se a pessoa está de mau humor, se a pessoa tem uma cefalogia, dor de cabeça, doença, um problema orgânico qualquer, ou se ela se sente mal, não é por uma coisa de fora, é uma atitude interna dela. Então, o que causa doença vem de dentro, não vem de fora. e isso é tão arraigado e é uma coisa tão comum a todos os níveis da sociedade que até aquele filósofo Sartre disse que o inferno é os outros. É, o inferno são os outros. Porque assim, se a pessoa usa elementos exteriores para tentar resolver o problema, ela está simplesmente resolvendo os sintomas, quer dizer, ela está deixando de conscientizar o problema, é um mecanismo que impede a pessoa de perceber qual é a origem do problema, então, ela pode até melhorar temporariamente, mas não saiba do problema. É, descartando o problema interno dela. Está no finzinho, não é, Cláudio, do problema? É, nós estamos no finzinho e eu gostaria então de agradecer a esses telespectadores que nos estão telefonando e mandando as cartas e encorajar a todos que continuem fazendo as perguntas para que nós possamos atender as necessidades da comunidade de São Paulo. Gostaria de agradecer também a doutora Márcia, ao Alexandre, ao doutor Kep e contar então... E também a Cláudia, né? Ah, obrigada. Porque toda semana fica cantando aí, enfeitando o nosso programa. E vou estar na próxima semana neste mesmo horário. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.